Amor Perfeito Nosso Senhor, agora sempre te levou E ao menos me deixou Por fruto do nosso amor Aquele frio seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser o Pai, ser o Senhor O hospital, a sala de energia Pela vidra sorria Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, a sala de cirurgia Pela vidra sorria Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazer Então vi você morrendo Sem poder me despedir Eu não consegui esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Dicar porque me deixou tão sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se querendo Não vou dar Se você quiser me dar um castigo Já chega, amor Pode voltar E eu não consegui esquecer de você Eu sinto muito difícil pra mim Dicar porque me deixou tão sozinho Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininhas, meus amores Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Minimininha, meu amor Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite de lua Ter você aqui E quando esta chance chegar Eu vou reforçar o seu coração Nesta hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar o seu coração Nesta hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Tenta só comigo, vem Eu vou me reforçar o seu coração E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar o seu coração Nesta hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos Mas vai ser muito gostoso E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar o seu coração Nesta hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar o seu coração Nesta hora não quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Eu vou me reforçar o seu coração E quando esta chance chegar E quando esta chance chegar Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo aparecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo aparecer Molhado com os pingos da chuva Molhos pra te oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão macia Entre a penumbra o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo Um beijo mil nossas vidas Mas reputou sonho Mas reputou sonhos meus Meses depois Com flores pra te oferecer Cantei vendo aparecer São grisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho canto Já não faço mais serenada Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções liras Que cantei na sua rua Com flores pra te oferecer Do ser esteiro das noites Cantei vendo aparecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Do ser esteiro das noites Cantei vendo aparecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra te oferecer Com flores pra te oferecer Todo mundo, vamos lá! Nas palmas! Nas palmas! Quem é você Que me escreve Cartas de amor Que simplesmente Me enfeitiçou Mas nunca quis Se identificar Quem é você? Quem é você? Quem toda noite liga pra mim Que me faz jurar de amor sem fim Depois liga sem me dizer Quem é? Não me interessa Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não me limpa por dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Diga logo, seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Diga logo, seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Diga logo, seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Diga logo, seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Diga logo, seja quem for, quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Agora só você Estou apaixonado por você Eu também Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Se ela ligar pra você Estou apaixonado por 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 você Quando você me quiser Quando resolver Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já me abri meu coração Você me deixou no chão Pra querer olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rumo Não sou eu Sou o sentimento Na guarda-mão Eu sou o seu fã Eu sou o seu fã Vamos ver, só tem que amar É amor, amém É amor, amém Já abri meu coração Você me deixou no chão Pra querer olhar De quem não quer De quem não vir O meu pensamento é ser de você Quero ser seus olhos lindos a ti Toda a manhã Quero ser seu rei e não seu gai Sou o sentimento na corda-mal Eu sou o seu fã Eu sou o seu fã Menino, eu sou o seu fã Eu sou o seu fã Menino, eu sou o seu fã 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL